A iniciativa de reunir a imprensa partiu do diretor de futebol Roberto Rodrigues. Ele e parte da diretoria do Atlético Tubarão desmentiram rumores de que o clube não terminaria a competição. A intenção agora é contar com o apoio da imprensa tubaronense, na tentativa de levantar o clube e afastá-lo da má campanha. Como nós não pontuamos, estamos quase lá na ponta, quase o último colocado, tomamos a liberdade de convocar essa reunião com a imprensa, pedir apoio, pedir para que a comunidade de Tubarão e região nos entenda, o trabalho, nós erramos nas contratações e iremos agora acertar as novas contratações para o segundo turno. Para reforçar a equipe foram anunciados cinco novos nomes. Eu diria que o Benson já foi contratado, o Sandro Silva está aí já em Tubarão, porém preciso acertar alguns detalhes. Nós estamos tentando também jogadores de São Paulo, mais quatro atletas também que estão já chegando na cidade, vários contatos em Florianópolis, tem-me ligado, então logo ele chega a gente deve anunciar. Com a permanência do novo técnico e as novidades na equipe, o quadro de jogadores será modificado em mais da metade. E para garantir o Tubarão no campeonato, o presidente Pedro Almeida e a diretoria têm seguido.